Galerinha, estamos aqui no Fashion Star, o novo jogo de moda aqui do Roblox. Será que isso opera o Dress Impress? É isso que vamos ver no vídeo de hoje, mas será que a galerinha já deixa o like, Keké? Se não, deixa agora. Se não for inscrito... E, gente, já vemos, assim, algumas semelhanças, mas também, gente, tem muita coisa diferente aqui. Sim, e aqui a gente pode votar no tema, né, mamãe? Igual o It Girl. De volta à escola, brush de fim de semana, qual que você vai votar, Keké? De volta à escola, mamãe. Tá, eu vou seguir a Keké. Quer dizer, de volta à escola não, né, mamãe, que eu ainda tô na escola. E começou. Ai, eu não sei de nada. Então eu vou descobrir juntos com os quequisitos. Vamos lá. Ah, e Keké, já entramos aqui e compramos o quê pra correr? Um speed, né, mamãe? Porque, pelo amor de Deus, não dá pra andar devagar, gente. Pelo que eu tô vendo aqui, é um jogo bem bonito, tá? Só que eu quero descobrir, mamãe, onde é que muda o tom de pele? Ah, Keké, eu achei. É aqui numa sala roxa. Sala roxa? Aqui, cadê você? Beleza, peraí. Eu só tô colocando uma meia que eu não quero perder essa meia de jeito nenhum. Achei! Vamos entrar aqui, mamãe, e mudar meu tom de pele. Agora eu vou mudar meu rostinho, galerinha. Você já achou, Keké? Já achei. Vou colocar um rosto de um olho azul. Ai, que diva que eu tô... Ou um olho do castanho. Gente, esse jogo, os rostos, assim, o corpinho mesmo, é diferente, né, das skins, Keké? Sim, é muito lindo. E coloquei aqui o meu rostinho. Acho que eu tô bem bonita. Eu só quero mudar meu tom de pele, porque eu acho que eu tô bem branca. Agora, eu vi aqui um lugar muito tudo, que tem tipo umas manguinhas. Essas manguinhas! Por que eu tô falando assim? Coloquei aqui uma manguinha. E aqui, mamãe, igual o Dwarf Impress, também tem algumas estampas. Inclusive, acho que eu vou colocar essa estampa aqui, gente, que me lembra muito escolar. Não sei porquê. Ou será que é essa? Essa aqui é muito mais escolar. Beleza. Agora eu quero alguma coisa pras minhas pernas. Mas antes, eu vou usar essa blusinha aqui, mamãe, porque me lembra muito o uniforme. Gente, achei uma sainha bem boa. E temos também estampa, você viu o que é? Eu vi, mamãe, eu acabei de comentar com os que quesitos. Ai, eu não vi, desculpa, galera. Ok, 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 ok. Ai, que lugar tudo! Nossa, aqui tem tudo que eu preciso. Apesar que aqui vai tirar todo o meu brilho. Aí, não podemos tirar o brilho, a gente tem que colocar o brilho, né, Keké? Sim. Ah, aqui tem como tirar as coisas. Se eu colocar um short, será que não tem um short melhor, uma bermuda? Eu acho que tá meio bugado, gente. Por que que eu tento colocar em estampa e não consigo? Estampa e não consegue? Não. Ai, mamãe. Gente, que bugado. Deve ser porque o item não aceita. Ai, tem isso, né, gente? Tem isso. Comentem aí, gente, o que vocês estão achando desse jogo? Porque eu tô até que gostando, viu, mamãe? É diferente, né, Keké? Mas assim... Ah, agora que eu descobri! Igual ao Drafton Press, as roupas têm variações. Ah, tem? Onde que a gente clica? Na varinha mágica. Ah, então é isso, galera. Ai, achei. Graças a Deus, agora eu preciso de uma blusa. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu preciso de uma blusinha agora. Não sei se essa blusinha aqui minha tá muito escolar, não, mamãe. O que que é? Você tá vendo o tempo ali? Ai, tem essa blusa. Mamãe, eu vou colocar cabelo. Que se dane o sapato. Ai, gente, umas meninas da minha escola. Vai com esse cabelo aqui, ó. Esse cabelo cacheado, gente. Eu acho uma lindeza. Ai, eu queria achar, gente. Como chama? Mochila. Onde tem mochila? Mochila, verdade. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Você achou cabelo, o que que é? Achei, mamãe. Onde que é? É em cima? É em cima. Achei, achei, achei. Nossa, é muito bonito, gente. O salão daqui, né? Muito. Ó, cabelo bonitinho, gente. Coloquei aqui um coque. Agora eu quero colocar um tênis. Tênis, tênis, tênis. Rui, não sei porquê, mas eu achei esse sapatinho aqui muito escolar. Eu acho que eu não tô muito escolar, não, tá? Só acho. Só acha, mamãe. Gente, é a primeira vez aqui no jogo. A gente não sabe onde tá nada. A gente não sabe onde tá nada. Não era. E temos o VIP. Será que a gente compra o VIP nesse vídeo? Será? A gente fica até o final do vídeo pra ver se a gente compra VIP ou não. Você achou mochilinha? Não, mamãe. Não achei. Tô procurando isso, inclusive. Ai, eu quero usar esse aqui. Ai, eu vou usar essas mangas, se eu conseguir a tempo. Ai, gente, eu não tô escolar. Eu queria achar, tipo, uma gravatinha. Você achou? Uma gravatinha, não. Agora que você falou, eu também queria. Ai, galera, a minha não tá escolar, gente. Ai, eu tô um pouquinho escolar. Mamãe, assumo. Eu tô um pouquinho escolar. Só que, tipo, faltou uma mochila pra tá mais escolar. Nossa, ficou linda. Ela achou gravata. Ela achou tudo isso. Gente, esse jogo lembra muito umas meninas que chamam as Bratz. Bratz, verdade. Vocês tiveram Bratz? Gente, o rostinho, o formato do rosto lembra muito. Ai, você achou umas presilhas. Que lindo. Achei. Vamos ver os gestos, gente, desse novo jogo. Beijo. Postura 3, postura 4. Ai, o tênis. Ai, gente, eu não tô nada escolar. Eu pus essa blusinha, o que que é? Você colocou? Foi a primeira que eu achei, mamãe. Nossa, a gente tem que votar também. Ela tá parecendo mais a diretora. Que diretora que se veste assim, mamãe? É, tem isso. E esse jogo, como o It Girl, gente, ele já dá 3 votos aí, ó. 3 estrelas. A gente tem que tirar. Sim, a gente tem que tirar. Gente, os rostinhos lembram demais as Bratz. As Bratz. 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 Eu sou gringa, gente. Desculpa. Ai, eu, gente. Ai, talvez eu não esteja tão escolar, né? Mamãe. Eu vou te dar 4, mamãe. Porque não tá merecendo 5. Valeu. Não tá merecendo 5. Uhul! Gente, a passarela também eu achei bem legal. Porque a gente desfila no meio da rua, você viu, né? É um desfile pônico, assim, no meio da cidade. É um desfile sem money. Sem money. Sem money. Feito pela prefeitura? Talvez. Talvez. FS. Nossa, aí, gente. Eu tentei fazer isso, só que eu não consegui. Mamãe, você tá bem longe disso, tá? 4, vai. Ela tá bem bonita, gente. Ela merece. 4, 4. Vamos ver. Emblema consenjida, consenjida. Mas você não me deu 5, mamãe. Eu não te dei? Será que eu não votei na Keké, gente? Mamãe, você não votou em mim. Quem? Quarto. Ai, gente. Quase, Keké. Você tava mais escolar que eu. Verdade. Isso é verdade, gente. Agora já vamos tirar aqui os itens? Será que tem como? Igual lá no Dressin Press? Sim, né, mamãe. Keké e Nath, adoro vocês. O Pedro tá mandando aqui. Um beijo. Tem uma escada. Eu quero ir pra cima. Vai pra onde? Nossa, gente, eu vou te falar. O lobby desse mapa é mais bonito que o Dressin Press. Eu também acho. Assim, os gráficos dele, gente, é bem tudo, tá? São bem bonitos. Por que a gente vota? Eu vou votar em... Show favorito? Vamos em show favorito? Show favorito, ok. Mas como é que eu vou fazer a Taylor Swift? Não precisa ser a Taylor. Mas ela é o meu show favorito. Vamos ver o que ganhou. Show favorito. Keké, vamos comprar o VIP? Vamos dar uma olhada? Vamos comprar a VIP, mamãe. Vamos comprar a VIP. Vamos ver o que tem lá no VIP, gente. É aqui. Vamos comprar o mensal? Porque a gente não sabe se a gente vai jogar mais esse jogo. Se vocês querem que a gente continue jogando, deixa aqui embaixo nos comentários, gente. Isso mesmo, galera. Prontinho, mamãe. Compramos. As coisas todas aqui são douradas. Que lindo. Sério? Nossa, aqui tudo. Olha as 15 itens. Isso é maravilhoso. E tem muita coisa, tá? Muita coisa. Ah, tem uma gravata linda aqui. Sabe o que eu gostei, Keké? O que você gostou? É porque fica bem unida as coisas aqui, bem junto. Sim. Mamãe, por algum motivo, esse VIP aqui me lembrou muito a Sabrina Carpenter. E acho que aqui foi isso, mamãe. Já passei aqui por tudo e já consegui mostrar pra isso que é quesito. Tem como trocar de pele aqui também dentro do VIP. Amei. Então, mamãe. Vamos lá? Vamos lá. Os perfumes aqui. Dá pra ter pouco. Será que temos cabelo diferente no VIP? Cabelo diferente? Vê aí. Não, não, não. Não temos cabelo diferente no VIP. Que ruim. Show favorito. Vou fazer a Taylor também. Ah, mas você nem viu o show da Taylor. Mas é o meu show favorito da que quer. Você nunca viu... Ah, eu vi um vestido aqui que tem no Dressed Impress, gente. No Dressed Impress? Ai, aqui que bonita. Mamãe, se eu fazer o figurino de Reputation, tipo assim, essa manga aqui me lembrou muito. Eu gostei. Olha! É igual, gente, essa manga aqui, ó. Meu. Só não acho que vai ter uma calça com uma perna faltando. E você viu que tem como fazer unha aqui? Eu vi. Você chegou a fazer a unha? Ainda não, meu. Vou fazer agora pros quequizitos. Nossa, que da hora. Ui, pelo menos aqui nesse jogo, mamãe, não tem a Lina nem a Lana. Nossa, é mesmo, gente. Pelo menos aqui não tem... A maldição da Lana. Vocês viram que a Taylor Swift trocou finalmente o body de Reputation, gente? Amei? Eu não sei o que você tá falando, mas tudo bem. O que é aquilo ali, gente? Eu tô tentando descobrir, gente. Óbvio que eu vou colocar a cobra. Óbvio, óbvio. Gente, a TK tá fazendo a Taylor real, né? Eu vou fazer o vermelho, porque o vermelho é o mais conhecido. O dourado é o novo, mas o vermelho acho que é o mais conhecido, né, gente? Agora, mamãe, eu preciso de uma calça. E eu preciso de um milagre. Realmente. Tá difícil, gente. Eu não sei nada desse tipo de coisa. Ah, que tosinha. Deixa eu tirar essa saia aqui. Gente, eu tô com muita coisa, eu acho. Eu percebi, mamãe. Ai, gente. Onde será que eu vou achar? Será que é assim? Não. Ô, mamãe, eu preciso achar uma calça que falta uma perna. Aí, você tá complicando a nossa vida. Talvez seja um pouco impossível demais, né? O que é? Ô, mamãe, não retire os meus sonhos. Eu nunca pego aquela blusinha lá em cima, gente. Os itens ficam muito altos ali no VIP também. Ô, mamãe. A gente é baixinha. É só você dar um menos um. Mas pra pegar fica difícil pra clicar. Ai, que dózinha dela. 70 segundos. Quê? Não, impossível. Gente, eu vou colocar aqui o cabelo já. Porque teremos o body do reputation completo. Não sabemos. Que cabelo parecido! Amei, amei. Será que tem microfone? Eu quero um microfone. Ai, eu quero tudo. O que é? Eu não achei nem blusa aqui, galera. Ah, tadinha. Tá fazendo teu Swift também? Não. Eu tô fazendo outra pessoa que não é assim. De pessoa? Sei lá o que que é. Uma cantora, tá, gente? Que não existe. Que não existe. Ainda. Mas vai existe? Porque a Nath vai ser ela. É isso aí. 20 segundos. Gente, eu preciso de uma blusa. E eu não vou achar. Ai, é o... Não é Metigala? Do tapete vermelho? Não sei, Metigala? Alguma coisa assim. Mas não dá tempo de mostrar direito. Porque eu preciso de um microfone! Vamos procurar o microfone. Eu vi esse microfone, gente. Eu juro. Não deu qualquer... É o Olívio Rodrigo? Quem que é? Gente, eu não reconheci. Vou dar dois. Me lembra o Olívio Rodrigo um pouco. Com esse cabelo e tudo. Mas não reconheci. Eu. Nossa! Cantando. O que que é? Big Reputation. Big Reputation. Big Reputation. O que é que eu acho que eu esqueci? Eu botei você. Ah, não! Mamãe! Eu acho. O que que você fez? Eu vou dar quatro. Porque não existe. O que é isso, gente? O que é isso? Você é gatinho pra fazer cocô? Acho que você me deu também vazio. Mamãe, que ficou em primeiro. É porque você não me deu cinco. Eu te dei quatro. Olha a Taylor ali reclamando. Ela tá em segundo. Mas sério, gente. Fala se eu não arrasei nesse Body Reputation. Eu amei, tá? Que que é? E, gente, sem conhecer nada do jogo, a que a que conseguiu reproduziu. Não, olha o salto até aqui, ó. Nossa. Salto igualzinho. Amei. Mamãe, eu vou em aventura pirata. Pirata? Que que é? Mas você sabe onde tem coisa de pirata aqui? Não, mas eu invento, mamãe. A gente faz, entendeu? Ai, gente. A gente cria. Oh, você não vai votar, não? Não, porque eu tô com medo. A que que é que tá querendo votar por mim, gente? Não. Romantismo gótico. Então, a gente faz um estilo romântico, porém gótico. Sim. É tipo Reputation. Corre, que que é? Vamos correr agora? Vamos ser profissionais? Vamos! Eu não tô vendo nada de profissionalismo. Vamos lá, Keké. Por onde você vai começar? Mamãe, eu vou começar colocando, acho que um vestido. Vou colocar um vestido romântico. Um vestido romântico. O que que seria um vestido romântico? Ah, não! Ah, não! Ô, gente! Não vou trocar, mamãe. Nem eu. Aí, mamãe, eu vou colocar tipo um vermelho. Aqui. Ah, a Nath tá me copiando, vocês tão vendo? Eu falo. Eu coloquei. Eu falo e depois ela faz. Porque ela não tem o quê? Criatividade. Vou deixar aqui, Keké. Pode me copiar, não tem problema, não. Te copiar? Gente, vocês tão vendo que a Nath tá me copiando. Ai, eu peguei uma bolsinha. Não, gente, não dá pra mudar a cor da bolsa. Aí não dá, né? Agora eu queria alguma coisa, mamãe, pra parte de cima, pra complementar. Porque aqui em cima tá muito liso, tá vendo? Isso, isso aqui que eu precisava. Agora eu preciso de um salto, sabe? Não, salto fino, bonito e radiante. Que nem eu. Onde temos um salto fino? Ai, achei um salto bonito aqui, pera. Ai, eu quero tirar esse cinto que eu coloquei. Não gostei. Agora eu vou pintar minhas unhas de preto, óbvio. Agora eu vou fazer meu cabelo já, mamãe. Eu não quero enrolar pra fazer cabelo dessa vez. Deixa eu ver. Ai, tem uns cabelos muito bonitos aqui, mamãe. Mas eu quero ir com esse. Ai, romantismo gótico. Eu tô fazendo tudo vermelho, Brasil. Ô, meu Deus, mamãe. Vamos colocar um preto nas coisas agora? Coloca um preto nas coisas agora? Porque senão, mamãe, eu não vou votar em você, não. Eu quero agora. Por que não muda ali o negócio da sandália, gente? Fica azul. Ô, Jesus. Um beijo pros quequensistas que estão aqui, galera. Mas não estou conseguindo responder agora porque tem que correr pra terminar esse tema. É, gente, é isso. Tá, vamos colocar um cabelo gótico? O que seria um cabelo gótico? Bem... Um pouquinho rolo gótico. Eu quero um salto. Um salto bem... Nossa, a flor que tá na minha cabeça não tá mãe, velho. A flor? Tem uma flor no meu cabelo. Agora, eu preciso de alguma coisa preta. Uma bolsa preta. Mamãe, você realmente precisa de coisas pretas? Por que eu sou do que não tá nada gótico? É, eu tô romântica, mas não tô gótica. O que você tá achando? O que é que é do jogo? Que nota que você dá de 0 a 10? Mamãe, olha só. Pra um jogo que foi criado em julho desse ano, tá bem bom. Tem muitos itens, gente. Tô chocada. Tem. Vou deixar o link dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Caso vocês queiram jogar. Bem legal, tá? É muito legal, gente. Alguma coisa no pescoço. Isso mesmo. Ah! Isso que eu preciso, gata. Pra sua informação, eu achei. Ai, eu tenho que mudar esse rosto. Gente, eu coloquei um laço nada a ver. Como assim? Pera. Como que esse laço veio e surgiu aqui? Um laço? Por que você tá colocando um laço? Eu mudei a cor do meu vestido, gente. O que você colocou, mamãe? Preto, ai. Pra ficar gótico. Vamos lá, gente. Vamos lá, mamãe. Arrasei. Tá, faltou o cabelo. Se não, teria ficado até legal. Teria ficado legal, gente. O tom da pele também e o rosto. É. É tudo. Tudo. Eu vou dar um, gente, porque não terminou. Não tá romântica. Não tá gótico. É, gente. Não tem como dar uma nota mais. Mas é nosso inscrito. Ah! Dois. Ui. Gostei. Tá. Você mudou um beijinho ali pra conquistar. Gente, sou eu. É você. Você achou o que que é? Ah, mamãe, eu gostei. Que floresce na sua cabeça. Romântica. Gente, eu só não gostei das poses daqui do jogo, tá? Uou, que espacate aqui da hora. Que que é isso? Eu. Você é rosa ou vermelho? Que que é? Rosa. Votei, tá? Aqui, ó. Olha isso, gente. Gente, parece muitas brates. Meu Deus do céu. Gostei demais do jogo, tá, gente? Gostei também, gente. Eles arrasaram. Tá gótica mesmo, tá romântica. Eu, quando fico em casa, é assim, gente. Aê! Arrasane. Ó, mãe, aqui também tem estrelinhas e corações. Vejamos. Tem como comprar alguma coisa? Estrela? Ah, a gente comprou o VIP, né? Maquiagem avançada. Quanto que é? Ah, é Robux. E isso aqui? Desbloqueei novos itens elegantes. Tem como comprar item? Parece que sim, né, gente? Tem códigos. Gente, se vocês tiverem alguns códigos aí, ó, coloca nos comentários. Isso aí, o que que é isso? O que que é isso? Mas o que que é? Oi. Qual que é a sua nota mesmo, de 0 a 10, pro jogo? Oito, oito. Oito? Oi. Eu também dou uns oito e meio, vai, gente? Oito e meio. Muito bom, mamãe. Muito bom mesmo. Mas então foi isso. Gostado. Não esqueça de se inscrever. E deixar o seu like que é no vídeo. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Mamãe, você tá pulando pra qual câmera, mamãe? Mamãe. Oh, mamãe. Eu não vi você. Oi, gente, ela não localiza nem a câmera. Tchau, 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 tchau